Fala povo! Bom, PQP News, falar dessa incrível, incrível, incrível vitória do Chris Froome no Giro de Itália 2018. Bom, então como tá escrito no título aí, o Chris Froome tirou da cartola um elefante cor-de-rosa listrado de ontem pra hoje o que o cara fez. Foi assim, poucas vezes na história do ciclismo você tem registro de um troço tão incrível que nem foi essa vitória do Chris Froome. Começou na etapa, na verdade sim, na 18ª etapa, que eu até fiz o vídeo de resumo aqui, começou o Simon Yates dar sinais de que ele tava quebrando. Eu até coloquei no título lá, finalmente o Simon Yates bateu o ato. Porque ele passou esse Giro de Itália inteiro, batendo, batendo, batendo agressivo, agressivo, dando porrada e andou até bem no contra-relógio e tudo e tal. Só que, isso tem um preço, né? O Simon Yates é um cara muito novo, é um cara que tem 25 anos de idade. É, não é comum um cara tão novo assim andar bem em grandes voltas, porque grandes voltas exigem do ciclista ter tanto uma maturidade física quanto psicológica. E é uma característica diferente de um, sei lá, de um sprinter, um negocinho que geralmente são os caras mais novos que despontam. Então, por isso que essa classificação de ciclistas jovens são ciclistas que têm menos de 26 anos. É justamente porque é considerado um ciclista jovem, tem até outra premiação pro cara que tem menos de 26 anos. Então, o Yates é um cara novo e ele fez meio que o que ele tinha que fazer. Porque ele tinha que tentar se defender do Dumoulin, que é um cara de um contra-relógio muito forte. E até do Froome também, mas o Froome logo, o Froome teve uma péssima primeira semana. E aí depois teve uma segunda semana, é, mais ou menos. E a terceira semana ele lavou a ego, mas na verdade nas duas últimas etapas, né? Porque ele tava ainda ali, parecendo que não era. Eu mesmo falei aqui várias vezes que eu achava que não tinha praticamente chance nenhuma dele vencer o giro, mas o cara foi lá e calou minha boca. Eu acho que talvez um erro de estratégia do Yates tenha sido atacar tanto assim, porque ele já tava com uma certa vantagem do Dumoulin, ele queria abrir muito tempo do Dumoulin por conta do contra-relógio, só que você ainda tinha essas etapas. A 18ª, a 19ª e a 20ª etapa eram etapas de montanha que ele poderia ainda ganhar tempo em cima disso. Então ele se desgastou demais, se desgastou demais no contra-relógio e aí ele pifou. Pifou, pifou, na 18ª etapa ele começou a ratear, na 19ª etapa ele rachou o bloco do motor no meio, voou pedaço de biela pra tudo que é lá, da camisa do pistão. O cara rachou mesmo, quebrou, pifou e o Chris Froome alucinou. Porque o que aconteceu? Esta, deixa eu até anotar, vamos voltar, né? Que eu tô conversando pra caramba aqui, não tô falando da etapa especificamente, tô fazendo mais uma contextualização comentando a etapa. Foram 184 quilômetros com 4 montanhas categorizadas, inclusive o Simacope. O Simacope é a montanha mais alta que os ciclistas passaram durante esta etapa. Não necessariamente a mais difícil, é a mais alta, que chega num ponto de maior altitude. O Cô de la Finestre, que inclusive metade dele pra cima era de estrada de chão, não era pavimentado. E foi neste ponto específico que rolou a mágica do Chris Froome. Ele botou a Sky pra apertar o passo até fazer com que o Simon Yates sobrasse de roda no pelotão ali, a Sky tava subindo, o Yates já sobrou ali e faltando 80 quilômetros pro final da etapa, 80 quilômetros. Tem que ser muito macho pra fazer um troço desse. Você atacar faltando 80 quilômetros pra você ir sozinho tentar ganhar a etapa. Porque é tudo ou nada. Porque ele tava 3 minutos atrás da classificação geral, ele atacou sozinho e falou porque você pode quebrar, pifar e os caras te pegarem na última montanha e te botarem 10 minutos. Então é tudo ou nada. E ele foi pro tudo ou nada. Ele atacou faltando 80 quilômetros, saiu no topo do Cô de la Finestre com um minuto de vantagem lá em cima do resto. E até o pessoal pensou, ah, será que ele vai esperar o grupo ali do Dumoulin? Não vai esperar porra nenhuma. Acelerou e botou 3 minutos e... Trabalhar, deixa eu só confirmar aqui exatamente qual que foi. Com 3 minutos do segundo lugar, que foi o Richard Carapaz. E ele botou 3 minutos e 23 minutos no Dumoulin nessa etapa. Aí mais o bônus de tempo. Ele assumiu a camisa rosa com 40 segundos de vantagem em cima do Dumoulin. O Simon Yates, ele quebrou, mas quebrou tão quebrado que ele chegou 38 minutos e 51 segundos atrás. Ele tomou 40 minutos numa etapa só. O cara saiu de camisa rosa com a vantagem boa, com 3 minutos de vantagem lá em cima do Froome, 30 segundos em cima do Dumoulin, pra cair pra 40 minutos. É muito doido, assim, o Chris Froome até deu uma entrevista, assim, que esse giro de Itália, ele foi brutal, de uma forma que fazia isso, com que o cara, no dia ruim do cara, o cara não perdesse 2, 3 minutos, perdesse 40 minutos. E aí tivemos a vigésima etapa, que foi a etapa de hoje, o Froome vestido de camisa rosa. Aí ele podia, finalmente, adotar uma atitude mais defensiva, que pra ele é relativamente tranquilo, porque ele tem uma equipe muito forte, que consegue controlar muito bem o ritmo. E foi uma etapa de 214 quilômetros, longa etapa, com 3 montanhas de categoria 1 no final. Então, nos últimos quilômetros, ele tinha 3 montanhas de categoria 1, duríssimas também. O Froome ficou marcando o Dumoulin, Sky botando o passo, e o Dumoulin foi muito corajoso. O Thibaut Pinot foi outro que pifou, também quebrou, faltando 41 quilômetros pro final da etapa, ele desbielou todo também, também chegou tempo pra caramba pra trás, meia hora pra trás. E o Dumoulin foi raçudo, Dumoulin tentou de tudo que é jeito largar, o Froome atacou, contra-atacou, aí o Froome dava umas aceleradinhas também, mas o Froome tava controlando, ele dava umas aceleradinhas só pra falar, ó, tô aqui, mas eu olhava pra trás, já tirava o pé, o Dumoulin chegava de novo, o Dumoulin tentava atacar, tentava botar ritmo, enfim, o Dumoulin fez o diabo, mas não conseguiu largar o Froome pra trás de jeito nenhum. E no finalzinho, o Froome ainda deu uma atacada e chegou 6 segundos na frente do Dumoulin. Ganhou ainda a camisa azul, né, que é a camisa de campeão de montanha, porque ontem, como ele venceu o Simacop e as montanhas da frente passou escapado sozinho, ele ganhou muitos pontos, porque o Simacop dá muitos pontos, então ele acabou assumindo a liderança da camisa de montanha, e aí ganhou a camisa rosa e ganhou a camisa de montanha. Tem gente que sempre pergunta isso, Ah, Henrique, mas você tem a etapa de amanhã ainda. Mas a etapa de amanhã, nesta edição do giro, ela é uma etapa plana, de 115 km, então não é uma etapa que tem briga pela classificação geral, vai ser meio que nem no Tour de France é todo ano, o Tour de France todo ano é assim. A disputa pela classificação geral termina na penúltima etapa, a última etapa é só um desfile, e esse ano tá da mesma forma. Com isso que o Chris Froome fez, eu não sei quem foi a última pessoa que conseguiu fazer isso, mas ele conquistou a camisa rosa, depois eu até procuro amanhã pra falar no resumo de amanhã, quem foi a última pessoa que fez isso, ou então deixem aqui nos comentários pra facilitar aí. O Chris Froome conseguiu vencer o Tour de France, Volta da Espanha e Giro de Itália. Não foi na sequência certa que seria Giro de Itália, depois Tour de France, depois Volta da Espanha, porque Giro e Tour, essa dupla Giro e Tour, que o Froome tá tentando fazer agora, a última pessoa que conseguiu fazer isso, de vencer o Giro e o Tour, foi o Pantane em 98, então tem exatamente 20 anos que alguém deu conta de fazer isso. O Froome ainda não deu conta de fazer isso, mas já cumpriu metade da meta. Ou seja, venceu as três grandes voltas consecutivamente. É incrível, mas tem a questão lá do salbutamol, que foi a coisa que aconteceu com ele, que o salbutamol é uma substância permitida, porém dentro de uma certa dose, aconteceu na 18ª etapa da Volta da Espanha no passado, que saiu o achado analítico adverso, e aí estão esperando ainda a decisão da UCI com relação a isso. O achado analítico adverso não é doping, não é que não é doping, mas não chega com as mesmas regras do doping, até porque não existe evidências científicas que comprovem que o salbutamol oferece algum tipo de ganho de performance. Então, como ele não é considerado doping, como o outro tipo de doping, que o cara já toma automaticamente uma suspensão provisória, e aí quando é confirmado ele toma quatro anos de gancho, esse uso do salbutamol, ele pode tomar desde uma advertência, uma advertência formal ou até um ano de suspensão, mas isso fica a critério da UCI. E a UCI ainda não decidiu isso, então ele pode desde perder o título da Volta da Espanha, ou não, porque eles podem dar simplesmente uma advertência, ou eles podem dar para ele um ano de gancho, aí ele, vamos supor que ele vai acabar perdendo o título da Volta, o título do giro, e se ele ganhar o tour e ainda não tiver saído essa decisão, ele pode ganhar e perder o tour também, né? Então, eu acho que complicou um pouco a vida da UCI agora, porque tomar essa decisão com o negócio do salbutamol nessa altura do campeonato, já tendo deixado ele ganhar o giro, vai ficar complicado, e tem muitos especialistas que defendem que esse negócio do salbutamol tinha que ser tirado, porque ele é simplesmente um remédio para asma, aquela bombinha de asma, quem tem asma sabe que o salbutamol é aquela coisa, não existem evidências de que aquilo gera algum tipo de ganho, nenhum estudo que confirme isso, existem uma possível, talvez, pode ser, quem sabe, uma suspeita, mas nada confirmado, então existem alguns especialistas que defendem que isso seja simplesmente retirado, essa regra, que não deveria ser o salbutamol estar nessa lista de substâncias, porque se o cara tem uma crise de asma, e muitos ciclistas têm asma, porque o ciclismo é meio que um esporte que estimula a asma por esforço repetitivo lá, então se o cara tem uma crise de asma, ele precisa do remédio, enfim, então é isso, essa está a situação final agora, mas de qualquer forma, tirando essa polêmica aí toda, independente disso, o que o cara fez foi incrível, atacar faltando 80km por etapa, mostram uma atitude diferente, todo mundo fala, ah, mas o Froome é mó robozinho, não sei o que, só esse tipo de atitude dele, de atacar faltando 80km, ele simplesmente calou a boca de qualquer pessoa que fale alguma coisa desse tipo sobre o cara, porque é incrível, se atacar faltando isso tudo, o cara tem que ser macho mesmo, fantástico, é muito legal assistir esse tipo de coisa, quando acontece esse tipo de coisa, às vezes eu falo que as grandes voltas são meio monótonas e tal, e realmente dependendo do que acontece elas são, mas essa edição do giro foi um troço incrível, incrível mesmo, desde o Yeats batendo para todo lado durante as primeiras etapas, botando o tempo, do Moulin brigando ali, o Froome tendo problema e tal, e aí o Froome no final ainda vai e vence, realmente incrível, 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 e amanhã temos a etapa final, lá o desfile, chegada valendo mesmo, disputa aí ainda pela camisa por pontos, e é isso aí, bom, então esse foi o resumo, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, se inscreve no canal, dá uma passadinha no Patreon lá, para você apoiar o canal, tem a possibilidade de você apoiar aqui o canal também pelo YouTube, acho que são 8 reais por mês, se vocês quiserem, fica a critério de qualquer coisa, enfim, depois eu tenho que definir quais são os benefícios para os apoiadores aqui também, não tive tempo de fazer isso ainda, mas se você já quiser apoiar, fica à vontade, nós agradecemos muito, beleza? E é isso então, amanhã a gente se fala, falou galerinha, abraço para vocês! No, 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 O que é isso?